Tão natural quanto a luz do dia Mas que preguiça boa me deixa aqui atua Hoje eu lembro a estragar no dia Só vou gastar energia pra beijar sua boca Ficar comigo então, me abandonar não Alguém te perguntou como é que foi seu dia Uma palavra amiga, uma notícia boa Isso faz falta no dia, via A gente nunca sabe quem são essas pessoas Eu só queria te lembrar Que aquele tempo eu não podia fazer mais por mais Estava errado e você não tem que me perdurar Mas também quero te mostrar Eu disse o lado bom nessa história Tudo que ainda temos a compartilhar Vamos ouvir e cantar O que importa qual seja o dia Tão natural quanto a luz do dia Mas que preguiça boa me deixa aqui atua Hoje ninguém vai estragar no dia Só vou gastar energia Só vou gastar energia pra beijar sua boca Eu só queria te lembrar Eu só queria te lembrar Vamos ouvir e cantar Tudo que ainda temos a compartilhar Eu só queria te lembrar Vamos ouvir e cantar O que importa é nossa alegria Tão natural quanto a luz do dia Tão natural quanto a luz do dia